Já pensou em morar em um dos maiores e mais populosos bairros de Lajeado? Mas tem a correria das áreas centrais da cidade? Então você precisa conhecer o bairro São Cristóvão. Fica ligado nesse vídeo que hoje na Ajaxi Móveis vamos apresentar todo o bairro pra você. Só que dessa vez, de máscara. E com muito álcool em gel. Isso aí! Além de moderno, São Cristóvão conta uma infraestrutura invejável. Possui poços de gasolina, mercados, farmácias, lojas e muito mais. Duas das principais vias da cidade passam pelo bairro. Avenida Senador Alberto Pasqualini e Avenida Piraí, onde se localizam unidades da Unimed e do Cicred. Além disso, o bairro fica pertinho da Univats, sendo uma ótima opção para estudantes. Mas não só para estudantes do ensino superior. O bairro também possui creches e escolas do ensino fundamental e médio. Vai lá, filho. A mãe te busca de tardezinha. Bateu aquela fome? O bairro é recheado de opções. Desde restaurantes, hamburguerias, lancherias, cafeterias e sorveterias. Ih, lá se vai minha dieta. O Shopping Lajado também se encontra no bairro, com diversas opções gastronômicas e lojas dos mais diversos tipos. É o principal centro de compras, lazer e diversão da região. Infelizmente, o cinema do Shopping está fechado devido à quarentena. Mas é o momento perfeito para colocar em dia suas séries no Netflix. Esse não é o episódio sem spoiler. O Shopping também possui uma academia super equipada. Para quem pensa em perder os quilinhos, quem ganhou nessa quarentena? Falta muito ainda? Ninguém mandou você comer aquela taça inteira. O São Cristóvão também está repleto de empreendimentos comerciais dos mais diversos tamanhos. e residenciais com vistas maravilhosas. Depois de um dia cansativo de trabalho, o bairro oferece belas opções de locais. Tomar um chope, um vinho e curtir um happy hour. Tô com impressão que eu esqueci de alguma coisa. Não deve ser nada, não. Como deu pra ver, o São Cristóvão é um bairro completo e com ótima localização. Perfeito tanto pra morar como pra empreender. Até a próxima! Ah, não!